Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4 para iniciantes aqui no canal do Aka, mais do que um prazer ter vocês comigo. Galera, teve muitos comentários pedindo pela volta dessa série aqui, eu estou voltando com elas, porque é uma série que é um pouco mais difícil de gravar, porque eu tenho que ter um roteiro, eu tenho que ter um objetivo nos episódios, então eu tenho que me programar muito bem antes de começar o episódio, galera. E depois que eu termino de gravar, ainda tem toda aquela parte de edição que, enfim, acaba sendo muito mais difícil de gravar os episódios e soltar esses episódios para vocês. Mas enfim, tiveram muitos comentários positivos, eu agradeço demais por isso, teve até uma pessoa que falou, ó, Aka, continua com a série, eu vou virar membro do canal, pelo amor de Deus. Então estamos aqui, hein, promessa é dívida. Galera, nos primeiros episódios, se você perdeu os primeiros episódios lá, eu expliquei muito sobre os aspectos gerais do jogo, como que funciona cada uma dessas coisas, como que funciona com os conceitos de fábricas, fábricas militares, fábricas civis, qual que é a diferença. Se não me engano, eu falei um pouquinho de importação e exportação também, eu acho que eu falei um pouquinho, tá? Se eu não falei, deixa aqui nos comentários, por favor. No episódio anterior eu expliquei muito sobre logística, eu tentei explicar sobre a produção de equipamentos, né, explicar como que funciona a distribuição de equipamentos no exército também, eu acho que eu também fiz isso aqui. E hoje, galera, eu quero muito mostrar para vocês como que nós fazemos para mudar a ideologia do país. Eu já comecei essa explicação no vídeo anterior, né, quando eu contratei o demagogo fascista, expliquei como que ele funciona aqui, convencendo a população a se tornar fascista, Mas tem algumas mecânicas ainda que você tem que fazer, e hoje eu vou começar mostrando aqui para vocês. Essas mecânicas, elas ficam aqui, a ascensão do fascismo. Isso aqui só ativou, galera, porque eu comecei a subir a quantidade de fascismo que eu tenho na minha nação, se é que eu posso falar isso, a quantidade de pessoas fascistas que eu tenho na minha nação. Então, por isso que isso aqui começou a subir. Aliás, perdão, por isso que isso aqui apareceu, essas opções aqui, tá? Então, tem preparação para a guerra civil e abrir discurso político. Basicamente, são os dois caminhos para você se tornar fascista, para você transformar a sua nação, transformar a ideologia da sua nação em fascismo. Uma é através da guerra civil e outra é através do discurso político. Eu vou deixar as coisas acontecerem aqui um pouquinho, tá? Deixa eu até disponsar aqui o jogo. Deixa o jogo acontecendo, nós estamos treinando nossos exércitos, eu expliquei para vocês como que funciona, o porquê que eu estou fazendo isso, tudo nos primeiros vídeos. E agora, basicamente, o que eu preciso é deixar o nível de fascismo da minha população subir, tá? Então, aqui já aconteceram algumas coisas, já vou falar sobre isso. Segundo o Tratado Naval assinado. Esse Tratado Naval é um evento histórico que as nações, as grandes nações assinam um tratado para não ultrapassar um certo limite naval. Eles meio que tinham medo disso. Mas, enfim, eu tenho que esperar a minha nação atingir um certo nível de fascismo para eu conseguir fazer coisas. Só que, além disso, eu preciso de pontos de poder político. Vocês vão entender como que isso funciona daqui a pouco, tá? Já já eu mostro para vocês. Mas antes, olha só, galera. Aconteceram algumas coisas aqui. Primeiro, apareceu esse iconezinho aqui. Quando esse ícone aparece, quer dizer que você tem uma fábrica militar livre, tá? Você tem fábricas livres. E dá para ver isso quando eu clico aqui na parte de logística, tá? Muita gente não repara nisso aqui. O Hearts of Iron 4 é cheio de detalhes escondidos. Eu vou mostrar uma coisa ali que pouca gente sabe também para vocês daqui a pouco. Só um segundo, galera. Na fábrica militar aqui, ó. Está vendo que está 75% das nossas fábricas estão atualmente produzindo equipamentos? E apareceu isso aqui? É porque eu acabei de conseguir construir uma fábrica. Acho que dá para ver aqui nas edificações, tá? Eu acabei de finalizar a construção de uma fábrica militar, tá? Então, essa fábrica está disponível para eu alocar ela. No que eu vou alocar ela? Como eu já disse para vocês em alguns vídeos de tutoriais anteriores a essa série mesmo. Vou deixar o card aqui em cima também. Que equipamento de infantaria básico... Que equipamento de infantaria no geral é o equipamento mais precioso no jogo? Principalmente no início do jogo. Você está no late game não. No late game você tem que se preocupar com tanques, motorizados e tudo mais. Mas até, sei lá, 46 você consegue ganhar guerras só com equipamento de infantaria. Então, deixa eu ativar aqui. Eu quero produzir mais equipamento de infantaria. Significa que eu vou gastar mais aço e tudo mais. Mas isso vai valer a pena. Aqui está reclamando de recursos insuficientes. Inclusive é um recurso de aço. Provavelmente daqui a pouco nós vamos ter que importar mais aço. Na verdade, deixa eu fazer isso aqui porque com certeza nós vamos ter que importar mais aço. Então, cliquei aqui em cima dos Estados Unidos que está afim de entregar aço. E eu vou comprar mais seis aços deles. Atualmente eu estou importando oito. Eu estou extraindo quatro, mas eu exporto dois. Marca, como assim? Se você usa aço, por que você está exportando aço? Não faz sentido isso. Galera, isso aqui é por causa do meu nível de política aqui. Economia civil, está vendo? Então, 35% das minhas fábricas são utilizadas para bens de consumo. Basicamente, eles estão produzindo coisas para a minha nação e não coisas militares. Tem isso. E também... Aliás, perdão, galera. Ok, isso aqui tem economia civil sobre as fábricas e tudo mais. Mas, na verdade, é aqui. Foco em exportação, tá, galera? Perdão. 50% dos recursos que eu extraí, ele fica para o mercado. Eu tenho que fazer comércio com esses recursos, tá? Então, quando eu faço comércio com esses recursos, eu obrigatoriamente tenho que fazer comércio com esses recursos. Então, por isso que, apesar de eu extrair quatro, e eu tenho que estar utilizando muito mais ácido do que isso, porque eu estou produzindo equipamentos, eu ainda sou obrigado a exportar pelo menos dois, tá? Então, tem isso dentro do jogo. Você tem a sua lei de exportação. O foco, você pode fazer foco em exportação, comércio livre, que daí 80% dos recursos que você extrai, você coloca no mercado. Ou você pode, por exemplo, fechar a economia, onde você não precisa exportar nada, tá? Então, cada um tem seus benefícios e malefícios. Daqui a pouco, nós vamos mexer nessas leis. Na hora que eu for mexer, eu vou contar para vocês os benefícios e malefícios dessas coisas. Então, perfeito. Deixa eu voltar aqui e comprar um pouco mais de aço dos Estados Unidos. Pronto. Vamos comprar 16 aço dos Estados Unidos. Senão, nós não teremos problema de aço. E aqui nós terminamos ferramentas de máquina básica, né? Ferramenta de máquina básica é essa pesquisa aqui, que aumenta a capacidade de produção das minhas fábricas. O que é capacidade de produção, galera? Cada fábrica tem uma barrinha, cada item aqui que eu estou produzindo, tem algumas fábricas alocadas. E essas fábricas, elas têm uma certa capacidade, uma certa quantidade máxima que ela consegue produzir, tá? E essa quantidade máxima, ela é mostrada por essa barra aqui, ó. A quantidade máxima, por exemplo, aqui no caso dos equipamentos de suporte, se eu colocar o mouse aqui, a capacidade de eficiência na produção atual dela é de 60,06%. Mas eu não acredito aqui que vai passar de 65, alguma coisa assim, tá? A capacidade máxima, ela é marcada por essa barrinha fechada com esse tracinho amarelo. Essa barrinha vermelha, quer dizer que essas fábricas, elas ainda não estão na eficiência máxima, tá, galera? Então existe capacidade de cada fábrica e existe eficiência. São coisas diferentes. Mas quanto maior a capacidade de eficiência da produção, mais você consegue aproveitar uma certa fábrica. É como se ela se especializasse na produção de um certo equipamento e ela ficasse muito boa para produzir aquele equipamento. Entendem isso? O que que acontece? Qual que é a grande sacada aqui? Se eu modificar as minhas fábricas, por exemplo, se eu realocar essa fábrica e falar pra ela, não, você não vai produzir mais equipamento de suporte e eu vou começar a produzir artilharia agora. Você perde toda a sua eficiência, futuramente tem tecnologias, tem coisas que tentam ajudar a reter essa eficiência de produção, mas você perde toda a eficiência conquistada e você meio que volta para o patamar inicial. Aí você vai ganhando eficiência conforme você vai produzindo cada vez mais aquele produto. O que que eu quero considerar com tudo isso aqui, galera? No geral, tá? No geral, existem coisas que mitigam isso, mas não tiram 100%, mas no geral, você ficar desalocando e alocando fábricas é ruim, tá? No geral, você não quer tirar as fábricas de equipamento de suporte e colocar todas para produzir equipamento de flataria, por exemplo, porque você vai perder muito, muita eficiência de produção. Isso não é legal, tá? Então, coloquei mais uma fábrica aqui produzindo equipamento básico e vamos lá. Bom, galera, agora que vocês já entenderam o conceito aqui de eficiência de produção, eu vou escolher a nova tecnologia que eu quero pesquisar. Geralmente, eu sempre coloco uma dessas abas para pesquisar, como eu já disse para vocês, eu acho, doutrinas terrestres, tá? Existem quatro tipos primários de doutrinas terrestres, doutrina de combate móvel, doutrina de poder de fogo superior, doutrina de planos de batalhas grandiosos e doutrina de ataque em massa. Existem alguns que são melhores, sim, tá? Mas cada um pode ser muito útil dependendo da situação que vocês se encontram. Eu ainda não vou entrar nos detalhes de doutrina, provavelmente isso vai ficar para algum outro vídeo, porque antes de pesquisar as doutrinas, eu vou continuar descendo aqui na eficiência das nossas fábricas. Eu, basicamente, quero pegar aqui indústrias dispersas, galera. Há muito tempo atrás, eu sempre utilizava indústrias concentradas. Por quê? Indústrias concentradas, ela aumenta mais o rendimento de fábricas. Repara, rendimento de fábricas mais 10% aqui nas indústrias dispersas, perdão. Nas indústrias concentradas, vem rendimento de fábricas mais 15%. Então, no geral, as fábricas vão produzir mais itens, tá? Isso aqui é um conceito, só para vocês entenderem, lá da Segunda Guerra mesmo. A União Soviética, por exemplo, ela realmente utilizou essa questão das indústrias dispersas. Ela dispersou, ela espalhou as indústrias em todo o seu território, enquanto várias outras nações, elas concentravam indústrias em alguns territórios. Isso faz muito sentido. Tem nações que não têm tanto território assim para conseguir colocar as indústrias concentradas e tudo mais. E tem outras nações que já têm tantos territórios. E tinha, sim, seus benefícios e malefícios. Com as indústrias mais concentradas, você tinha menos tempo de transporte, o que significava que você poderia ter mais rendimento de fábricas. Então, isso aqui, tudo faz algum sentido se você olhar para a história, galera. No geral, eu sempre ia com indústrias concentradas por causa do rendimento a mais. Só que, hoje em dia, eu prefiro, na maior parte das vezes, tem situações que não vale a pena, indústrias dispersas. Por quê, galera? Indústrias dispersas, elas retém eficiência da produção. Por isso que eu fiz questão de explicar mais ou menos ali o que é eficiência de produção, Então, o que isso significa? Significa que quando eu trocar uma fábrica para produzir algum outro item, vai ficar... Essa fábrica, ela vai reter mais a eficiência dela do que como se eu estivesse utilizando indústrias concentradas. Então, aqui eu tenho uma maior flexibilidade em trocar as fábricas. Mas, principalmente, isso aqui também me dá defesa de bombardeio a fábricas. Existem nações que se especializam em bombardear fábricas e tudo mais, e isso pode ser um pé naquele lugar e pode atrapalhar infinito na sua guerra. Então, eu prefiro, hoje em dia, usar as indústrias dispersas justamente para diminuir a efetividade de bombardeiros de outras nações contra a minha nação. Eu acho que faz muito sentido. E, além disso, você ganha de quebra essa questão da retenção de eficiência da produção. Eu acho que os 5% a mais de rendimento de fábrica não pagam os bônus que indústrias dispersas dão, tá? No geral. Então, por isso que eu vou pegar indústrias dispersas. Eu vou descer aqui. Isso vai aumentar a eficiência da minha nação, a eficiência de produção da minha nação. E isso vai me dar aqueles bônus contra o bombardeio e tudo mais, tá? Eventualmente, também, eu ainda não falei, nós vamos falar sobre a parte aérea. A parte aérea desse jogo é uma parte bem desenvolvida. Só que as interfaces, no geral, elas não são tão simples assim. Você não olha para a coisa e entende exatamente o que está acontecendo de cara. O Heart of the Year, no geral, não é só o 4, o 3 também pecava muito nisso. Ele peca um pouquinho nessas situações. Então, o etos de coletividade terminou. O etos de coletividade é um foco nacional. Nós vamos para o próximo foco nacional. Eu também já falei sobre os focos nacionais, como se tornar fascista, comunista, etc. Eu expliquei essas duas linhas aqui nos vídeos anteriores. Galera, se você não viu o vídeo anterior, curte lá, porque está imperdível. Eu trouxe muita informação compilada para vocês. Então, eu peguei a etos de coletividade. Etos de coletividade, basicamente, diminui o apoio à democracia. Nós não somos uma nação que tem democracia desenvolvida. Então, isso aqui, basicamente, não vai fazer diferença nenhuma para a gente. Só que isso aqui habilita foco em nacionalismo ou foco em internacionalismo. Qual que é a diferença das duas coisas? Isso aqui vai me dar mais comunismo mensal. Isso aqui vai convencer minha população mais a ser comunista mensalmente. Já isso aqui vai convencer minha nação a ser fascista mensalmente. Lembrando que, sim, eu estou apoiando o fascismo aqui. Então, obviamente, eu vou pegar foco em nacionalismo para me tornar fascista, para convencer a população mais rápido. Vocês vão ver que, conforme nós vamos evoluindo aqui, dá para olhar aqui, por enquanto, a mudança diária é de 0,10. Conforme nós vamos convencendo cada vez mais a população, vai sobrando menos população que não são fascistas, vai ficando cada vez mais difícil de convencer mais população. Esse 0,10 vai diminuindo. Basicamente, é isso que eu quero dizer. Ele vai para 0,5, 0,2, etc. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Então, quanto mais você foca, quanto mais você tem apoio a uma certa ideologia diariamente, melhor, porque quando isso diminuir, você não vai ter um impacto tão gigante assim, galera. Então, ok. Deixa as coisas acontecerem aqui. Isso aqui está acontecendo. Está ótimo. E agora eu quero ensinar uma coisa para vocês, enquanto o tempo passa. Clicando aqui, galera, aqui, nessa aba aqui, mostra a tensão mundial, a tensão do mundo. Como que você causa tensão? Fazendo coisas desse tipo aqui. Conquistando outras nações. Que pena que a Etiópia capitulou, porque eu ia mostrar uma coisa exatamente vinculada a ela agora. Como que você causa tensão? Justificando guerras em nações, dominando outras nações, fazendo nações de puppet. Tudo que envolva guerra, no geral, causa tensão mundial. E quanto maior a sua tensão mundial, no geral, menos os países democratas gostam de você. E maior a chance dos países democratas se envolverem na guerra. Em particular, os países democratas, eles podem garantir outras nações, se você estiver justificando guerra em uma certa nação, ele pode entrar no meio dessa guerra se a tensão mundial está acima de 20. Antes de 20, os países democratas não fazem nada. E o país democrata, ele só vai conseguir justificar a guerra, se não me engano, a partir de 100 de tensão mundial. Se estiver com 100 de tensão mundial, os democratas, eles conseguem justificar guerras. Agora, os países não alinhados, que é esse alinhamento aqui branco, vamos dizer assim, os países não alinhados, eles conseguem justificar guerras a partir de 50 de tensão mundial. E os países fascistas e comunistas, eles sempre podem justificar a guerra. Eles não precisam de tensão mundial para justificar a guerra. Então, essa é uma das enormes diferenças dentro das ideologias aqui dentro, e uma das coisas que, no geral, você quer jogar de comunista ou fascista, porque esse jogo é um jogo de guerra, obviamente você quer fazer guerra ali. Ou talvez você queira jogar por flavor, impedindo guerras, também acontece. E clicando aqui, galera, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, aqui existe um histórico de tensão mundial, que você vê as datas e tudo que aconteceu, tudo que modificou a tensão mundial. E você vê também as guerras atuais. Você tem acesso para você saber qual que é o status que está as guerras. Infelizmente, a guerra lá da Itália com a Antiópia acabou, então não vai dar para eu mostrar bem para vocês. Mas bem aqui nessa aba, tem isso aqui. Quando as guerras começarem a acontecer, eu vou retomar essa aba de novo para vocês, tá, galera? Aqui está reclamando de recursos insuficientes, tungstane, tungstane, se não me engano, ele é utilizado para produção de artilharia guinchada, mas artilharia não é uma coisa que nós precisamos. Uau, meu Deus, eu preciso muito de artilharia. Então, eu não vou comprar tungstane, eu não acho que vale a pena sacrificar uma fábrica civil em troca de um tungstane, porque tem uma fábrica minha produzindo artilharia. Galera, olha só, 157 pontos de poder político, tá? Galera, poder político no início do jogo é muito importante. É um recurso muito importante. No final do jogo, você acaba tendo muito mais do que você consegue gastar. Mas no início do jogo é muito importante. Por quê? Porque ele meio que guia muita coisa que você vai fazer dentro do jogo, tá? Essas leis de governo aqui, no início do jogo, são extremamente importantes para você. Olha só, coisas que são extremamente necessárias aqui. Tem um cara aqui, que são os teóricos, tá? Pesquisa e produção, tem os teóricos que... Tem os teóricos militares, de combate aéreo, algumas outras nações tem outro tipo de teórico e tudo mais. Mas, basicamente, esses caras, eles dão experiência de exército, por exemplo, tá? O teórico militar. E ele dá 10% a mais nas pesquisas de doutrinas terrestres. Ou seja, se você for pesquisar doutrinas, você vai pesquisar mais rápido. Então, esse cara aqui é bem importante para quando você começa, quando você inicia a pesquisa de doutrinas terrestres. E, além disso, galera, existem outras coisas. Por exemplo, o tipo de economia que você tem. Economia civil, 35% das minhas fábricas, elas têm que ficar produzindo bens de consumo. Se eu descer ela para mobilização parcial, por exemplo, somente 25% das fábricas. Ou seja, eu ganho 10% das fábricas e, além do mais, eu ganho também os custos de conversão e tudo mais, tá? E velocidade de edificação. Eu estou edificando nesse momento, mas nesse momento eu estou edificando com menos 30% de eficiência, tá? Se eu mudar aqui para mobilização parcial, por exemplo, eu vou ganhar mais 10% de eficiência. Então, seria como se eu aumentasse em quase 50% a velocidade de edificação da minha nação. Isso aqui faz muita diferença no início do jogo. Muita diferença mesmo, vocês não têm noção. E foco em exportação também é uma das coisas que faz muita diferença. Por quê? Quanto mais eu desço aqui, e agora eu vou falar sobre isso aqui, as leis de comércio em particular, eu estou com foco em exportação. O que foco em exportação me dá? Me dá 10% a mais da velocidade de edificação, ou seja, me ajuda a edificar os meus... construir fábricas, basicamente. Não só fábricas, mas outras coisas que eu preciso edificar também, mas nesse momento eu estou construindo fábricas. Aumenta a velocidade de pesquisa em 5%. Aumenta o rendimento das minhas fábricas, minhas fábricas lá que estão produzindo coisas para mim, em 10%, então isso é bom. E aumenta a produção nas docas. Produção nas docas são as produções navais, tá? Em contrapartida, eu tenho que entregar 50% dos meus recursos para o mercado. Eu obrigatoriamente tenho que fazer comércio com isso. e diminui a minha inteligência civil. O que é isso? As pessoas vão saber mais facilmente sobre a minha nação, vão ter informações sobre a minha nação. Vão saber quantas fábricas eu tenho, quanta população eu tenho, coisas desse tipo, que é a inteligência civil e também a inteligência marinha. Por quê? Porque esse comércio é feito, na maior parte das vezes, por vias navais. Então, quanto mais você sobe, mais esses bônus aumentam, inclusive os debuffs ali, inteligência civil, etc, etc. E quanto mais você desce, menos esses buffs, mais esses buffs diminuem, melhor dizendo, bem como os debuffs também. Então, tem esse viés. No início do jogo, quando eu estou com uma nação que não tem uma produção tão alta, que precisa de pesquisa e tudo mais, eu costumo pegar livre comércio. Por quê, galera? Livre comércio, ele vai de, principalmente, velocidade de pesquisa de 5%, ele vai para velocidade de pesquisa 10%. E olha só, para que eu tenha 10% de velocidade de pesquisa, para vocês entenderem o tanto que isso é forte, a minha primeira pesquisa, que demorou lá 200 dias mais ou menos, me deu 3% de pesquisa. A minha segunda pesquisa, que demorou também 200 e tantos dias lá, me dá mais 4%. Então, se juntar essas duas coisas, não dá 10%. Então, 5% a mais de pesquisa é muito OP, principalmente no início do jogo. Ah, o Arca, se eu estiver no final do jogo, compensa eu fazer isso? Não. No final do jogo, no geral, você vai estar descendo o contrário. No início do jogo, no geral, você está subindo isso aqui. Já a economia civil, quanto mais cedo você puder descer tudo, melhor. Economia de guerra é maravilhosa, mobilização total é maravilhosa, se você consegue pagar a população recrutável. A grande diferença aqui é que esses debuffs vão diminuindo, os buffs vão aumentando, mas no último viés, na mobilização total, você perde população recrutável, que basicamente significa mão de obra. Se eu clico aqui, eu perco mão de obra. Em compensação, eu ganho outros bônus. Então, você tem esse viés. Então, mobilização total, você pode usar com um pouco mais de cautela, mas até aqui, economia de guerra, você pode ir tranquilo, sossegado. Assim que você tem uns 150 pontos, você pode transformar em economia de guerra, você pode clicar aqui, que vai valer a pena. Mas, no início do jogo, quase sempre eu pego o livre comércio antes de pegar a economia civil, tá? São as duas coisas extremamente necessárias, depois talvez o teórico militar seja a minha prioridade, e daí então eu preciso economizar pontos de poder político para utilizar em outras coisas, significativa de guerras, transformação da nação, coisas desse tipo, tá? Então, vamos para o livre comércio aqui, right away, perfeito. E vamos despausar, vamos deixar as coisas acontecendo. Galera, muita coisa, né? Uau! E eu achando que nós iríamos chegar na parte de explicar sobre a troca de ideologia aqui, sobre as guerras civis e os discursos políticos, né? Só que nós não estamos nem perto disso. Ok. Deixa as coisas acontecerem. Deixa o tempo aqui passar um pouquinho, eu já volto com vocês se algum evento acontecer aqui, tá? Espanha Nacionalista declarou guerra contra a Espanha. Isso aqui é a guerra civil espanhola, tá? É ela que está acontecendo aqui. E isso é bom porque abriu espaço para que eu mostrasse isso aqui para vocês agora. Clicando no mundo aqui, tem as guerras atuais. Então, eu vejo o que tem a guerra espanhola, né? A guerra civil espanhola. Então, clicando aqui em cima, galera, eu tenho os dados da guerra que está acontecendo. Eu não preciso estar envolvido numa guerra para eu saber os dados dela. Eu sei que de um lado aqui, tem a Espanha Nacionalista, que tem mais ou menos de 9 a 10 fábricas, ainda não morreu ninguém de lá. E do outro lado tem a Espanha... Como é que é o nome dessa Espanha mesmo? Como é que é o nome? Ei. Bom, enfim, a outra Espanha... Deveria ter um nome aqui, mas enfim, whatever. E ela tem de 15 a 17 fábricas, ainda não morreu ninguém e tudo mais, tá? Então, eu posso ficar acompanhando isso aqui para ver quem está ganhando a guerra, quem está perdendo, coisas desse tipo. Isso aqui é extremamente útil e não é uma coisa que está tão na cara, né? E, galera, eu lembrei de outra coisa aqui, tá? Que eu acabei não fazendo. Eu vou apertar F3 aqui para trazer meu mapa naval, tá? Por quê? Porque aparecem meus navios. É basicamente isso. Para eu ter acesso aos meus navios mais facilmente. Se eu não quisesse apertar F3, eu poderia vir nessa aba aqui de força naval, tá? E daí eu também tenho acesso aos meus navios. Mas eu, geralmente, aperto F3, eu acho que é melhor. Então, apertei F3, eu tenho acesso aos meus navios aqui, tá? Meus navios são esses caras aqui, ó. Então, existem duas frotas de navios aqui. Uma frota chamada Marinha do Brasil. Ela é composta por contratouperdeiros, navios cruzadores, encoraçados. Essa flotilha de submarinos aqui, que tem um submarino. E essa frota de reserva aqui, que tem um navio do tipo submarino, tá? A frota de reserva, galera, no geral, ela é bem isso. Ela fica na reserva e ela repõe um navio, caso aquele navio seja morto em combate, coisas desse tipo. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte. Eu vou clicar aqui em toda a minha frota e eu vou colocar um comandante, um almirante aqui. Eu já tenho um almirante. O Brasil já começa com almirante. Não é toda nação que começa. Então, simplesmente, eu vou atribuir um almirante aqui, porque eu quero começar a exercitar esses caras, tá? Você pode exercitar agora. Eu não lembro. Acho que a partir do Maré Nostrum, você já pode exercitar esses caras. E eu vou começar a exercitar esses caras, por quê? Isso aqui vai consumir combustível, tá? Isso aqui vai consumir combustível. Mas, em contrapartida, vai me dar experiência naval. E pode ser que, pra frente, experiência naval seja uma coisa necessária pra mim. Experiência naval pode ser utilizada pra modificar os modelos de navios que eu tenho. Eu posso colocar lá mais torpedos, torpedos novos, coisas desse tipo nos meus navios, por exemplo. Ou também pode me ajudar a pesquisar doutrinas navais mais rapidamente, tá? Então, eu fiz isso. Deixei ele treinando. Repara aqui que o combustível agora tá descendo, tá vendo? O combustível desce. Navios gastam muito combustível. Aviões gastam muito combustível. Coisas desse tipo. Então, tem isso. Só que, em contrapartida, agora, minha experiência naval tá ganhando. Tá vendo? Tá vendo que minha experiência naval tá subindo? Então, basicamente eu fiz aquilo lá pros meus navios, obviamente, ficarem mais experientes, ficarem mais fortes e tudo mais. Sim, assim como existe experiência militar, existe experiência naval e também existe experiência aérea, tá? Os navios ficam mais experientes, ficam mais fortes. Os aviões ficam mais experientes, ficam mais fortes, coisas desse tipo. Isso aqui pode me ajudar futuramente. Mais um foco terminou. Eu vou dar ok aqui. Já já a gente volta nos focos aqui porque eu quero falar de outra coisa antes, galera. Olha só. Eles estão consumindo navio. É. Os navios estão consumindo combustível. Os navios estão consumindo navios. Legal. Estou mandando bem. Os navios estão consumindo... Meu Deus, não consigo falar. Os navios estão consumindo combustível, tá? Só que, eu também posso gerenciar pra onde esse combustível vai. De forma muito semelhante aos equipamentos aqui, onde eu simplesmente coloco pra onde eu quero que seja o foco dos meus equipamentos, tá? De forma muito semelhante a isso. Nessa aba aqui, logística, eu tenho também o foco onde eu quero que seja priorizado a entrega de combustível. Tá aqui. Priorização de combustível. Eu posso colocar pro exército. Motorizados, tanques, todos usam combustível. Força naval, todos os navios usam combustível. E também força aérea, tá? Lembrando que, no exército, até que eles funcionam sem combustível, só que você tem uma penalidade bem grande. Na força aérea, eles não funcionam sem combustível. E, salvo engano, a força naval também não funciona sem combustível, galera. Eu não tenho total certeza da força naval. A força aérea, eu tenho certeza que não funciona sem combustível. O exército funciona, mas funciona com penalidades, Então, é isso que eu queria falar pra vocês. De novo, galera, tem uns cliqueszinhos aqui, tá vendo? Então, você pode aumentar e diminuir a prioridade pra cada um desses caras, tá? Então, agora vamos escolher nosso próximo foco. Esse foco de militarismo é um foco muito bom porque ele te dá 5% a maior de população recrutável. Dependendo da nação que você tá jogando e ela tem pouco menos power, esse foco aqui é quase que um foco obrigatório. E, pra melhorar a situação, ele ainda te dá mais 20 pontos de experiência de exército, que pode ser aquela experiência inicial pra você modificar o seu template de exército pra deixar ele agradável, deixar ele mais forte ou coisa desse tipo pra você conseguir fazer guerras. Não é o caso do Brasil, então eu não vou pegar militarismo. O que que eu vou pegar, então, sempre depois que nessa árvore genérica aqui, que eu pego essa parte aqui, tá? Talvez eu desça até militarismo, explicando já aquela situação que eu já expliquei pra vocês. Juventude também te dá um pouco mais de manpower, mas dependendo só vem até militarismo pra eu não atrasar muita outra coisa que eu vou fazer. Depois que eu desço essa área aqui, galera, eu venho aqui esforço industrial. Esforço industrial, ele me dá 100% de bônus em pesquisa por coisas industriais. Basicamente, pesquisa essa área de pesquisa aqui, essa área de pesquisa industrial. Então, eu ganho 100% de bônus de pesquisa em qualquer região aqui. Eu vou terminar isso daqui 64 dias. Então, depois que eu terminar aqui e lá, eu vou poder pesquisar isso aqui 100% mais rápido, certo? Então, esse aqui é um foco bem interessante. Todos os focos que te dão um bônus de pesquisa, você tem que utilizá-los com cautela, com estratégia, no momento certo, tá? Então, eu vou utilizar aqui o foco industrial, sempre quase que casa o tempo, tá? Galera, pra eu fazer isso, então, por isso que eu vou utilizar ali. E deixa eu soltar o jogo. Galera, na verdade, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Esse episódio já ficou bem longo. Eu vou encerrar ele por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, pelo menos vamos estar muito próximos de mudar a ideologia da nossa nação e talvez de começar a justificar objetivos de guerra pra nós declararmos guerras aqui no Uruguai e eu acho que eu pretendo declarar guerra no Paraguai também. Eu vou mostrar um truquezinho que eu costumo usar, tá? Nas minhas jogatinas pra que eu consiga declarar duas ou mais guerras no início do jogo sem os aliados interferirem. Não é muita gente que sabe desse truque. Eu vou mostrar pra vocês e é isso. Meu nome é Waka, mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Se gostaram, deixa aquele like. Se você é novo no canal, se inscreva pra ter acesso a todo o conteúdo. Tamo junto, galera. Aquele abraço. Tchau, tchau.